Meu, o que que a Dodô tá me ligando, meu? Essas horas, mas enfim, né? Vou atender aqui. Oi! Oi, Leia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem, tô bem. Você quer alguma coisa? Viu, eu tô... eu tô perto dessa casa, daqui 5 minutos tô passando aí com uma surpresa pra você. Calma, como assim? Me explica melhor! Não, não vou explicar nada. Como assim, Dodô? Depois eu falo pro Feb, abre pra mim e daqui 5 minutos tô chegando, sério. Tá. Beleza. Mas é uma coisa muito... uau! Boa, muito boa. Muito incrível, aham. Tá, beleza, tô te esperando. Vou estar lá no meu quarto, fechou? Tá bom. Tá bom, beijo. Caramba, daqui 5 minutos a Dodô vai estar aqui em casa e ela vai me dar uma surpresa. O que que será que deve ser essa surpresa, mano? E eu tô muito ansiosa, porque eu quero muito saber o que a Dodô tá falando dessa vez. Mas enfim, tô muito feliz, já mudou completamente o meu dia. Porque assim, quem não gosta de surpresa, quem não gosta de coisa nova. Mas bora, vou subir no meu quarto agora, fechou? Porque aqui fora, gente, tá muito calor. Mas muito calor mesmo. Então eu vou subir, vou ficar lá no meu quarto. Porque ultimamente Londrina tá fazendo calor. E meu amigo do céu, o que que tá acontecendo? Eu tô pegando uma garrafa de água, porque gente... Sério, eu não tô conseguindo aguentar esse calor. Vou pegar bem essa aqui, ó, ainda. Bem essa gigantesca de garrafa. Mas enfim, bora. Que eu vou esperar a Dodô chegar aqui em casa pra ver a grande notícia que ela vai me falar, né? Porque, ó, eu sou uma pessoa muito, 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 muito curiosa. Ai, cara. Deixa aqui nos comentários o que você acha que é. Então é isso, bora. Galera, é o seguinte, acabei de posicionar vocês aí. Cara, eu tô suando muito, mano. Que isso, tô muito suada, muito suada. Mas enfim, a Dodô falou que já tá chegando. Vou esperar ela agora. Cara, eu tô muito animada pra saber o que que ela comprou. Eu tô gravando porque vai ser que é uma coisa muito legal. E eu falei, mano, eu vou gravar pra fazer história. Então, é isso. Tô deixando aqui a câmera pra Dodô não ver a minha câmera, entendeu? Mas enfim, tô muito animada. Eu não sei o que é, faço ideia de verdade. Mas enfim, bora esperar, né? Caramba, véi. Eu acabei de ligar pra Letícia falando que daqui 5 minutos eu estaria na casa dela com uma surpresa. A nova filha dela, gente. Olha que coisa mais linda. O Fê acabou de abrir o portão pra mim. E aí, eu falei assim, ah, Fê, pode ir entrando lá que já eu entro porque eu vou pegar umas coisas no carro. Então, eu não vou deixar ninguém ver, a não ser a Letícia, pra não dar problema, né, gente? Então, ó, já estou aqui na casa da Lê. E agora, a gente vai lá pro quarto dela, que é onde ela falou que ela estaria. E eu quero ver qual que vai ser a reação dela. Porque, tipo assim, eu não falei que eu ia trazer a cachorrinha hoje. A Tia tá ali na cozinha, gente, socorro. Ai, você é muito bonitinha. Gente, tô muito, muito ansiosa pra ver a reação dela. Eu acho que ela não tá esperando por isso. Nossa, como que eu vou abrir aqui agora? Pera aí. Lê. Lê. Abre aqui. Nossa, eu quero muito ver o que ela vai achar. Você vai conhecer a sua mãe. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Dodô. Meu Deus. Meu Deus, eu vou virar para aqui também. Você tá gravando? Tô. Mano. E aí? Mentira. Mentira. Eu trouxe. Gente, olha isso daqui, cara. Eu tô em choque. Mano. Oi, mulher. Oi, mulher. Oi, mulher. Gente. Nossa, ele fala, minha mãe sabe disso? Não, né? Eu entrei. O Fê abriu o portão pra mim. Então eu falei assim, eu só vou pegar um negócio no carro. Já eu vou indo. Pode entrar. Aí eu voltei pro carro e peguei ela. Caramba. Nem ele viu. Porque eu falei, mano, não vou contar pra ninguém mesmo. Porque eu não sei. Depois vai que dá problema pra você. Caramba, Dodô. Que coisa linda. Ela já tomou a vacina. Por isso que eu trouxe. Tipo, se você quiser, ela já é sua. Agora. Você pode ficar com ela. Eu vou ficar com ela, então. Você vai ficar? Aham. Vai ficar? Ah, não, mano. Eu tô terminada. Eu não queria isso. Ai, que emoção. Mas é linda, meu. Nossa nova filha. Ela é muito linda, meu. Não, ela é muito linda. O olho dela é meio que um azul e o outro é verde, parece, né? Sim. Oi, bebê. Coitada. Eu trouxe até ler um pouquinho de ração dela. Tá lá no caso, eu vou assim, te dar. Pra manter o que ela tava comendo esse tempo todo, né? Pra ela não estranhar. Porque já é, tipo, novas pessoas. Uma nova casa. Então, pra ela comer o que ela tava comendo. Viva, eu tô em choque, gente. De verdade. A Dudu, ela me fez uma surpresa enorme. Tipo assim, eu não esperava de verdade por isso. Tipo assim, eu pensava em qualquer coisa. Eu pensava em qualquer coisa menos de um cachorro. Eu nunca pensei que ia ser você, cara. Se eu ligasse pra você falando que eu já ia trazer ela, talvez, tipo, você ia ficar com receio, né? Porque sua mãe não tá comendo e talvez você ia querer adiar. Aí eu falei, não, mano. Esse é o momento certo. E agora? Cara, pior que... Mano, olha isso, mãe. Ela é muito linda. Quando quiser viajar, deixa ela comigo. Ah, pode deixar. Cara, olha que coisa linda. Eu vou mostrar bem o gosto de minha mãe. Ai, fecha boca, mulher. Gente, sério. Mas enfim, cara, eu tô muito... Eu fico muito choque, mas agora eu tenho que ver o que eu vou fazer com a minha mãe. Então, Dudu... Agora a parte mais difícil. Mais difícil. Como você vai esconder ela, mano? Ah, então. Sabe o que eu pensei? Se bem que, tipo assim, ela é quietinha, ela não fica latinha, então isso já ajuda bastante. É que ela é neném, né? Mas não se imagina quando ela crescer, velho. Não vai conseguir esconder ela por muito tempo. Você vai ter que contar. Mas enfim. Ai, que minutinha. Mas enfim. Eu vou fazer o quê? Eu... Você vai me dar a ração? Parece que eu tenho um pouquinho de ração, né? Depois tem que comprar mais. Sim, eu posso comprar os primeiros dias. Eu tenho que comprar. Ah, então depois eu vou fazer um vídeo de comprar com esse cachorro. Ai, o quê? A gente tá comprando um tapetinho, um cobertinho... Mas a minha mãe não pode saber de nada disso. Entendeu? Eu sei, mas... Tá, beleza. Mas enfim. A cachorra, ela não pode sair do meu quarto nunca. Nunca, 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 nunca mesmo. Então, eu acho que eu... Cara, eu não sei o que eu faço. Mas enfim, eu vou pensar aqui. Você tá pensando em colocar ela? Meu, por enquanto eu tô no banheiro. É, porque a sua mãe nunca vai. É, eu nunca vai no meu banheiro, essas coisas. Então, se ela for fazer alguma coisa no meu banheiro, eu vou colocar ela embaixo da cama. Tipo assim, eu vou dar muita coisa. Porque agora ela cabe, só que tipo assim, essa raça cresce rápido. Semana que vem, ela já tá maiorzinha. Como você ficar com ela? Então, se ela tiver grande, vai ser uma coisa mais difícil de lidar. Mas enfim, essa é a minha nova cachorra. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o futuro nome dela. Eu não sei. Lembrando, gente, que ela é menina. Tô muito feliz que a Dodô, ela fez isso comigo. Ô, eu tô comendo meu tênis já, papai? Você tá achando? Já achando que você é quem? Mãe, mãe, conhece tudo aí. Depois vai me falando, mas, sério. Ela tá tipo querendo sentir o cheiro de tudo, mãe. Sério, ela é muito fofinha. Ih, mãe. Pega, 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 pega. Oi, mãe. Pera aí, gente, pera aí. Pera aí, mãe. Eu tô me trocando de roupa. Ai, pera aí. O que foi? O que foi que você tá trancada? Eu tô suando. Eu tava me trocando, tava pulando, tava dançando, entendeu? Ah, o Leon só pode avisar que eu vou sair. Tá pra onde? O Leon me ligou, foi pegar uns negócios na casa dele. Aí eu só vou me levar a sua folha pra lá. Ah, tá. Só isso? Só pra te avisar. Você vai te importando pra mim? Ah, agora? É. Fala pro Felipe. Não, eu também. Deixa a porta aberta. Ô. Minha voz, eu tenho que ficar fechada. Fechada, eu tenho que ficar. É. Doutor? 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 Ela já saiu. Cara, eu tô com o coração na mão. Eu também. Ela saiu mesmo. Saiu. Ô, Minha, você vai me dar um trabalho, viu? Quando que a gente vai se jorujando demais pro coração? Eu tô até sem ar. Tô tomada. A gente tá ferrada, mas enfim. Tadinha, ela nem sabe o que tá acontecendo no verão que ela tá. Mas, cara, é isso. Eu acho que eu já vou finalizar a assistência por aqui. Deixa aqui nos comentários o novo nome da minha cachorrinha. E é isso, cara. Eu tô muito animada. E é isso. Valeu. Falou. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto